Você sabia que os cachos vazios de Dendê podem virar pneus de carro? A pesquisa é da Embrapa Agroenergia e a reportagem de Paulo La Sálvia e Tony Gomes. Toda planta que ao passar por um processo em laboratório tenha como produto final um óleo pode ser matéria-prima para o biodiesel. Por conta da produção nacional de 80 milhões de toneladas de grãos por ano em média, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a soja ainda é a mais utilizada no país. Mas uma opção que ganha espaço é o Dendê? A Embrapa já descobriu que ele rende mais óleo do que a soja numa mesma área plantada. A diferença em volume a favor do biodiesel à base de Dendê pode chegar a 12 vezes. O biodiesel à base de Dendê também está despertando um novo interesse da ciência. A celulose do cacho do Dendê pode ser utilizada como reforço para a borracha dos pneus. A vantagem em relação à borracha que hoje é utilizada na fabricação dos pneus, por exemplo, é que a celulose do cacho do Dendê é de mais fácil assimilação pela natureza. A vantagem é mais ambiental porque a gente está substituindo a borracha vulcanizada, que tem um descarte complicado ambientalmente falando. Quando ela é queimada pode produzir alguns componentes que causam chuva ácida e a gente estaria substituindo então essa borracha vulcanizada por uma borracha de origem natural. E se depender da quantidade de borracha que pode ser produzida com a fibra do Dendê, não vai faltar pneu menos poluente no mercado. A cada tonelada de óleo de Dendê sobra pouco mais de uma tonelada de cachos da planta. A meta agora é aprofundar a pesquisa. O que a gente almeja é realmente a substituição da borracha vulcanizada, mas no meio do caminho a gente pode descobrir uma outra aplicação das nanofibras de celulose. E isso acontece comumente na ciência. A gente acaba procurando uma coisa e de repente achar uma outra coisa.